Quando Se Sente Se tem a alma ansiosa, oraditosa, isso é gostar Quando se sofre e se padece, e a dor se esquece, isso é gostar Quando se vive na incerteza, tem a certeza, isso é gostar Ai como é bom gostar de alguém, viver, sonhar Ai como é bom gostar de alguém, sofrer e amar Ou ouvir dizer-te sofrer, como ninguém Com as nossas bocas vis-à-vis, dizer como é bom gostar de alguém Quando se vai pela vida andando, triste e chorando, isso é gostar Quando o ciúme um dia vem por outro alguém, isso é gostar Quando a saudade fere e dói, Deus te apardei, isso é gostar Quando souberes como eu sofri, dirás para ti, isso é gostar Ou ouvir dizer-te sofrer, como ninguém Com as nossas bocas vis-à-vis, dizer como é bom gostar de alguém Amém O que é louco? Amém Amém Obrigado.